Lindas e meus lindos, vamos para mais um bordadinho hoje. Eu trouxe hoje esse ponto aresta para vocês. Eu vou ensinar os galhinhos e depois eu ensino as rosinhas de dentro. Tem umas pessoas aí que eu já dei esse ponto aí no começo do ano passado, mas essas pessoas que entrou foram agora novata, e elas querem que eu ensine novamente, passo a passo. Então eu vim ensinando novamente. E vamos lá, precisamos de, olha, não é preciso você ter essa linha, é com a sua linha aí, mas eu usei nessa aqui, essas duas cores. Precisamos de uma agulha, essa agulha que eu estou usando aqui é a número 15, porque eu quis, mas se eu quiser eu posso bordar com a 18. Uma tesourinha, pronto. O bastidor número 18, um pedacinho de pano, o pano fica a critério de vocês, a linha também fica a gosto de vocês. E vamos lá. Eu quero é ensinar que é o importante. Linha em tecido, minha filha, não é problema. Vamos lá. Vamos lá. Vou ensinar aqui, olha, veja. Você faz isso, pega a linha, vem pra cá, pra frente. E aqui você prende ela com o seu dedo, pra você não errar quando for fazer esse pontinho esgailhado, que chama-se o ponto aresta. Você vem com a agulha, em vez de você colocar a agulha assim, você coloca a agulha assim, ó. Olha, eu coloco ela aqui e vou sair com ela aqui, no pé da linha. Aí eu solto. Aí eu prendo novamente a linha, venho com a agulha novamente, saio aqui no pé da linha. Quando sai no pé da linha, aí eu já solto. É a medida. Aí venho novamente, sustento a linha. Esse é o segredo. E aqui, ó. Na hora que você botar a agulha, já pode soltar. Aí você quer fazer do lado esquerdo. Aí você vem, tá entendendo? Pra cá, faz assim. E vem pra cá. Inclina a agulha. Não se preocupe com isso. Inclina a agulha. E aí você vem novamente. Inclina a agulha. Quando a agulha, o bico dela sair no pezinho da linha, você já sabe que tá certo. Aí você vai soltar a linha com o dedo e puxa aqui. Pra ela ficar os galhinhos. Aí segura novamente, tá vendo aí? Aí vem novamente com a agulha. Aqui, ó. Saiu pronto. Já solta a linha. E aqui, pra gente finalizar isso aqui. Pra não ficar muito grande. Que é pra poder a gente fazer os galhinhos, dar e rosinha. Viu? Aqui. Agora aqui a gente vai subir. Aqui, ó. Subir. Aí aqui a gente vai fazer assim. Vai fazer em cada biquinho, vai fazer um Vzinho. Cada biquinho, um V. Aí vem pra cá. Pega esse biquinho aqui. Aí abre outro Vzinho. Tá vendo, meninas? Olha. Essa aqui. Abrindo mais outro V aqui. Tá vendo? Agora a gente vai fazer as três margaridazinhas dentro do Vzinho, pra você ver. Vou trocar a linha e volto já. Vamos fazer nesse aqui, pra terminar. Que eu deixei já pronto aqui, três Vzinho aberto. E aqui eu vou ensinar vocês agora. Muito fácil. Você vem aqui dentro do V. Faz assim. E assim. Aqui você já plantou uma margaridazinha, né? Aí, um ponto margarida. Aí, você vem pra cá. Aí. Arrudei a linha assim. Dentro do Vzinho. E faz outra margarida. Outra margarida. Outra margarida. Puxa. Coloca a linha por fora. Pra prender ela. Pra ela não sair. Assim. Agora, a maior que é essa aqui. Ela engalha. Porque ela é linha de seda. Mas não tem problema. Vamos fazer outro. Tá vendo aí? Tanto vocês podem fazer as folhinhas de margarida na parte de baixo. Como pode fazer o Vzinho assim, ó. Como eu fiz um pra mostrar. Como eu tava fazendo aqui. Amarro aqui por fora. Novamente. Amarro por fora. E agora, no meio. No meinho. Tá vendo? Suas lindas. E seus lindos. Tá vendo como é fácil. Aqui eu vou fazer mais outro. Pra ficar cheinho. Aqui. Aí, bota fora. Por fora. Que é pra poder ficar o ponto bem seguro. Aqui. Bem juntinho do galhinho verde. A gente bota. Pra poder caber o espaço tá do meio. Fica mais bonito. As três folhinhas juntas. E aqui, nesse outro Vzinho. Tá vendo? Tá vendo? E amarro por fora. Pra não fugir o ponto. Aqui. Deixar um beijo e um abraço no coração de vocês todos. E todos meus amigos aí. De todos os lugares. Fora do Brasil e dentro do Brasil. Que vocês se inscrevam, meninas. Pra gente crescer muito mais esse canal. E pode comentar. Não tem problema. Eu respondo assim que eu tiver um tempinho. Eu corro pro computador. E vou responder vocês. Eu amo ver o que vocês escrevem. Gosto demais dos comentários de vocês. Vocês são umas pessoas adoráveis. Tá vendo aí? Como ficou? Seu pontinho. Isso aqui você decora qualquer coisa. E pode fazer ele em qualquer tamanho. Não tem problema. Aqui eu ensinei pequenininho. Pra não comer muito o vídeo. Mas o tamanho que ele diz é vocês. Então fica na paz de Deus. Um beijo no coração de vocês todas. E um abração. Tchau, tchau.